Fala galera, beleza? Aqui quem falar é o Rei, tão trazendo mais um vídeo pra vocês galera O vídeo de hoje, pois é um vídeo bem legal, pois galera Bom, o vídeo de hoje galera é mais um episódio da nossa querida série que faz tempo que eu não trago aqui Que é 5 coisas que você não sabia no Minecraft Pocket Edition, cara 5 coisas galera, então bora lá fazer a nossa primeira coisa que você não sabia Bom, a primeira coisa é sobre os Piglins, cara, pera Vou colocar no monte aqui, ó, pera aí Vou ter que ir em um pilar no caso, né, pera aí, vou ter que ir em um pilarzinho aqui Pra mim, colocando nossos queridos porcolinos, ok Coloquei errado, coloquei errado, ó Ó galera, vocês viram galera que tá lotado de porcolino aqui, tá Mas olha aqui, pera aí Gente, ó, tá um barulheiro daqueles Tá galera, vocês viram que tá lotado de porcolino ali, mas eu vou mostrar pra vocês uma coisa interessante Que esses queridinhos porcolinos podem fazer Galera, isso daí é quando eles matam um coiso Olha o que que acontece galera Lembrando que não acontece de primeira tal que eu tô querendo que aconteça, ok, pera aí No caso eu tenho lava aqui, né, então tem que parar com essa lava Senão vai matar os meus porcolinos, pera aí Vai matar meu porcolino Tem que parar com essa lava, mano Não sei porquê, mas Eu não devia ter feito aqui galera Eu vou ter que fazer em outro lugar e eu já volto pra mostrar pra vocês O que que eles podem fazer que eu ainda não consegui mostrar Bom galera, eu fiz aqui outro cercadinho longe, tá Vou até apagar esse foguinho aqui que tá na netherrack, mano E beleza, bom Galera, vai ficar escuro pra vocês Mas eu vou tentar iluminar aqui pra vocês do jeito que eu posso, ok Então pra isso eu vou pegar um... Esse é o bagulho aqui do mar Esse daqui vai me ajudar demais Beleza galera, eu vou colocar aqui no chão, cara Pra iluminar, tá galera Pra não ficar sem iluminação na hora de vocês verem, ok Então eu vou colocar aqui pra iluminar E pronto galera Agora sobre os porcolinos, vai fazer bastante barulho Mas olha o que eles vão fazer quando matar os piglins, ok Olha os roglins, quer dizer Fica vendo, ó Pera, eu tô colocando aqui Olha lá galera, fica só vendo, ó Fica só vendo, ó Eles vão lá, ó Galera, olha o que acontece Eu vou colocar um piglin aqui, ó Fica vendo, olha lá Fica só vendo, galera O que vai acontecer Calma, nossa Vou levantar até um pouquinho aqui Olha lá galera Vai começar Pera Galera Ele, olha o que vai acontecer Fica só olhando Cara, é pra eles já olharem, né Tá, eu não sei porque eles não estão olhando Mas eu vou colocar um pouquinho mais de piglin aqui, galera Olha lá galera Olha lá galera Olha lá galera Olha lá galera Aconteceu, galera Galera, eles estão dançando, mano Que top, cara Que top Que top, galera Que aconteceu Isso daqui é a primeira curiosidade Que vocês não sabiam Vamos ver lá De novo, cara Aí galera Tem bastante aqui, ó E isso mesmo, galera Que vocês não sabiam No Minecraft, cara Isso daqui é bem top mesmo Foi adicionado Nessa atualização Villard É, Villard não É Coiso E galera Olha lá, galera Vai começar a atacar E olha lá Começou, galera Ataca o som Olha lá, galera Olha lá Vai, vai, vai Tá, galera Eles estão focados nesse daqui Eu vou tentar matar ele Pro pessoal Tá Vai, 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 vai Vai, galera Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, galera Vai, vai, vai Olha lá, galera Tá, galera Olha lá, galera Vamos ver Aí, boa Agora, galera Eles vão atrás dele Espera Tá bom, galera Essa foi a primeira curiosidade É que eu vou sair daqui Porque tá um barulhão Daqueles Eu acho que vocês nem conseguiram Me ouvir Mas essa foi a primeira curiosidade Então bora para a segunda Cara Que vocês não sabiam Aqui no Minecraft Galera, a segunda curiosidade É bem boa mesmo Tá vendo esse Villard com barquinho, galera Todo mundo Tipo, quando vai levar alguém Tem que ficar andando com o barquinho E demora um século, né, galera Mas eu vi Eu fiquei sabendo disso Hoje, cara Que eu tô gravando E, mano Palavra E, cara Tem como você levar O barquinho Sem estar montado nele Entra lá Aí, ó O pigmento atrai Entrou atrás E olha aqui, galera Como que fica top Para você carregar As pessoas, ó Em colherar, cara E é só você trazendo, mano É que top mesmo Mas no caso A minha corda Arrebentou aqui Mas é só você trazer, galera Que é muito top mesmo É isso Muito topzera mesmo Bora para a terceira curiosidade Que vocês não sabiam Galera A próxima Que é a terceira, né É uma coisa bem peculiar Mas eu acho que É para vocês já saberem O que que os piglins Podem dropar, galera Quando você tacar ouro Olha aqui Tudo que eles podem te dar, galera Pera aí Eu acho que deu um pouquinho Errado Pera aí É, deu um pouquinho errado mesmo Tá, galera Tem que ser isso No Nether Meu Deus, pera Pai, madre Galera Tem que ser isso mesmo Tem que Ser no Nether, mano Mas eu vou matar aqui eles E vou mostrar para vocês Tentar mostrar, né Porque eu não sei se vai dar Vamos tentar aqui, beleza Galera Me perdoem mesmo, tá Eu vou colocar aqui, galera Um monte de piglins, ó E olha aqui, galera O que quando eu tacar no chão O que vai acontecer, ó, galera Pera aí, meu Deus Vai, vai, vai Taca, taca, taca Aí, galera Eles vão pegar, galera E vão Olha aqui o que vai acontecer, galera Fica só vendo Olha aqui, galera Fica só vendo E eles, galera Olha o que eles vão me dar, ok Opa A maioria não conseguiu me dar, ó Porque, tá Se transformaram bem na hora Tem ali, ó Galera Olha o que eles Ó, pera Tem mais Ah Tá, galera Olha o que eles conseguiram me dar Ok Vou colocar mais um aqui, galera Pra vocês verem O que tem Cara O que eles Pega Pera aí Vamos aqui, ó Pega esse ouro, cara Tá, galera Eles dropam bastante coisa Como vocês viram Eles droparam ali Coisa, então É, bastante coisa mesmo Então vamos Bora pra quarta Isso daí não foi bem uma curiosidade Mas Bora pra quarta Bom, galera Agora eu vou falar A terceira curiosidade É, ignore essa daqui, tá Dos piglins Ignorem Foi só uma brincadeira mesmo Mas, beleza A terceira curiosidade, galera É sobre o bloco Permitir E o bloco negar Ok Opa Já tá O bloco Permitir E o bloco negar Ok, galera Pra que que são esses blocos? Galera Esses daí são os blocos Do Minecraft Educational Edition Então, no caso Ele tá pelo comando E só é possível Conseguir ele Pelo É Barra Jive Arroba S D D D No caso D D Ou Alô 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 Assim Então, galera E pra que que eles servem, galera? Galera Eles servem pra Tipo Pra vocês Colocarem bloco Ou não colocarem bloco Como assim, Riton? Tipo, galera O Negar Peraí O negar Não deixa o colo Tá bom Bom, galera É O que que o Ah, tá Tem que estar no sobrevivência Por isso que eu tava achando estranho Tá, galera? Como eu tava falando, galera Pra O slime vindo atrás de mim Jesus amado Tá, galera Eu vou tirar esse slime daqui Opa Mostro do coração, tá? Beleza Eu vou O que que eu vou O que que eu tô querendo te explicar, galera? Galera Ou não permitir, cara? Ele não deixa você colocar bloco em cima dele, cara Pera Ah, não, galera Peraí, peraí, peraí Eu tô brincando Ai, tava brincando Sai daqui, mano Nossa, peraí, galera Meu Deus, cara Pacífico Boa Galera Vai, vou explicar O bloco negar, galera O que que ele faz? Ele não deixa você colocar bloco em cima dele, ó Você pode colocar ele, não vai Agora, permitir já, galera Mesmo se você for aqui, exemplo É Deixa eu vir aqui, aqui debaixo da tela, ó Colocar o bloco negar aqui, ó, galera Ó Opa Tá, ele não vai Não sei porquê Zona criativa Ai, você não vai poder colocar bloco aqui em cima, galera Eles não vai Ok? Então, essa foi a terceira Vamos pra quarta, cara Que a quarta é um pouquinho mais emocionante E eu acho que vocês não sabiam realmente dessa daí Bora lá pra quarta Galera Vocês já ouviram a lenda do lobo vermelho? Como assim, Riton, lobo vermelho? Cara, lobo vermelho é um... Podemos dizer que é um mob Sim, mas como assim, Riton, ele é vermelho? Cara, ele é um lobo totalmente vermelho E, cara, tem como sumonar ele aqui no Minecraft Só no Bedrock, Diton, cara Não tem mais no Java Não dá, mano Então, bora lá, galera Que eu vou mostrar pra vocês qual é o lobo vermelho que eu tô falando, ok? Galera, o lobo vermelho é esse daqui, ó Galera, esse daqui é o lobo vermelho, cara Mano, ele é igual aos outros lobos, tá? O incrível é que dá pra pintar ele, cara Dá pra mudar ele de cor, como exemplo Eu vou colocar laranja Olha que legal, galera Ele fica laranja Vamos colocar azul Ele fica azul, galera Então, é bem fácil de sumonar ele E eu vou mostrar o comando pra vocês agora O comando é esse daqui, ok? Posso deixar aí nos comentários Ou no coisa, na descrição Mas eu não sei É só vocês usarem o comando e tirar um print aí E boa Tá? Mas se der, eu coloco sumon Você vai colocar a barra sumon O wolf Colocando isso, galera Vocês vão colocar arroba tio Arroba tio Pra lembrando que pra ter ele Você tem que ativar os cheats do seu mundo Então, ativa aí Caso você não quiser perder a conquista Então, ativa Ok, galera? Coloco os três tios separados O que você vai fazer? Vocês vão colocar minê Crafting Minicrafting Dois pontos Minicrafting Dois pontos Vamos colocar Meu Deus On Vamos colocar on Yes Underline, galera Underline Underline Tami Galera, feito isso Vocês vão dar um próximo E vai ser gerado outro lobo aqui, cara Só que vermelho Então, pra fazer cor Com ele E, cara Eu não sei Tipo, se dá o osso pra ele Eu não sei, cara Não sei Peraí, eu vou dar o osso pra ele Cadê o osso? O osso fica onde, cara? Aqui o osso Tava na minha frente Meu Deus Tá, galera Tem como Tá, galera Não Tá, galera Não tem como Coisa ele, galera Não tem como domesticar ele Mas é bem legal mesmo Essa curiosidade, beleza? E bora pra quinta E a última O que? Opa Que bug foi esse, cara? Olha lá, galera Se virou esse bug Olha aqui, galera Fica vendo esse bug, ó Pera Nossa, ele tava com os braços reto, cara É um bug bem Chá, bem louco mesmo, hein Bom, galera Bora pra quarta, galera E a quarta eu nem vou pausar Porque eu já vou pegar aqui Galera, vocês sabem que Se vocês minerarem o novo Minério do Nether Esse daqui, ó Se vocês minerarem Vão vir o quê? Vocês sabem? Sim, galera Vai vir Isso daqui, galera Mas tem uma forma De conseguir O Essa barra de ouro, cara Tem uma forma Bem completa mesmo De conseguir ela Mas com o reiton Como que eu faço Pra conseguir ela? Mano, é bem fácil mesmo Vocês vão precisar De uma fornalha potente só Fazendo isso, galera Vocês vão pegar Bom, e pra cá Vão colocar, cara Aqui, ó Carvão E vão colocar ela, galera E olha o que que vai dar Sendo que ela dropa Pepita de ouro Sendo que ela dropa Pepita de ouro E olha o que ela vai dropar Cara Barra de ouro, mano Isso daí Eu não entendi isso daí O certo, né Eu não entendi Tipo Na fornalha ela é isso Na picareta ela é outra coisa Então eu não cheguei a entender Isso daqui, ok? Mas então Essa foi a 5 curiosidades Espero que vocês tenham gostado De todas essas E se vocês Sabiam dessas todas Me falam, ok? Mas provavelmente não Muito obrigada a todos vocês Um grande abraço Fiquei com Deus Jesus te amo E até mais Falou Fiquei com Deus Fiquei com Deus